Calo, calo, tira o verde desse sonho de ribadeu Calo, calo, não me tente se você já me esqueceu Calo, calo, esse olhar depois do que a sucedeu Com franqueza, só não tendo coração Fazer tal judiação, você tá mangando de eu Com franqueza, só não tendo coração Fazer tal judiação, você tá mangando de eu Calo, calo, tira o verde desse sonho de ribadeu Calo, calo, não me tente se você já me esqueceu Calo, 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 esse olhar depois do que a sucedeu Com franqueza, só não tendo coração Fazer tal judiação, você tá mangando de eu Com franqueza, só não tendo coração Fazer tal judiação, você tá mangando de eu Com franqueza, só não tendo coração Calo, 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 calo Calo, calo, calo